Parabéns, Andrei, que foi, essa mesa foi muito boa, no sentido de que nós entramos nas estratégias de prevenção, vamos assim dizer, primária, caminhamos para a questão da fisiopatologia e finalmente pela insuficiência cardíaca e chegamos nas intervenções que você bem mostrou. Bem, nós temos 12 minutos, nós estamos razoavelmente dentro do nosso tempo. Eu tenho um WhatsApp aqui que estou monitorando.